No ar mais um campeão de audiência do seu canal 4. Rede Globo, o que é bom estar na Globo. Rede Globo. Nove e meia da noite pela Rede Globo. Oito horas da noite pela Rede Globo. Para Minas, o que há de melhor pela sua Rede Globo. Estreia em janeiro, que vem cheio de surpresas na Globo. Uma mulher, uma companhia. Rede Globo. Novembro, tempo de sol. Rede Globo. Rede Globo, marítimo tempo, acima do padrão. Dinâmica avançada da comunicação. Rede Globo, marítimo tempo, acima do padrão. Dinâmica avançada da comunicação. Rede Globo, marítimo tempo, acima do padrão. Dinâmica avançada da comunicação. A Globo fazia dez anos nessa ocasião. Viva intensamente as emoções de suas novelas na Globo. Novembro, dia dez. A série de maior ação de todos os tempos. Aventura, suspense. Swap, comando tático especial. Casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão de audiência. Vem aí mais um campeão. Vem aí mais um campeão. Jornal da Manhã 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 Vem aí mais um campeão de audiência Jornal da Manhã Jornal da Manhã Vem aí Jornal da Manhã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Via satélite, Tony Ramos, Níbia Maria, Carla Camurati, Livre para Voar. A próxima novela das seis estreia amanhã. Rede Globo. O melhor da TV o tempo todo pra você. Paz e esperança, primavera global. Rede Globo. Rede Globo. Omar Sharif, Julie Christie, Doutor Divago, Supercine, neste sábado, depois de champanhe. Rede Globo. Abra seu coração, é tempo de festa. Verão, tempo jovem na Globo. Primavera no ar, no Pique da Globo. Verão, no Pique da Globo. Entre já no seu programa de férias. Entre no ar, entre no ar. Entre no Pique da Globo. O veículo de comunicação número um do país. Rede Globo. Fim de anos. Apoio Rede Globo. Nesta segunda, Laurence Olivier, Frank Langella, Drácula. O que pinta nas férias, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Pintou a primavera na tela da Globo. Pintou a primavera na tela da Globo. Vê que tem, na Globo tem. Vê que tem, na Globo tem. Globo Maior O Canto da Sereia Armação Ilimitada, amanhã Nesta segunda estreia, em extensão, a nova novela da CEP No ar, mais um campeão de audiência Entre no clima, em primavera na Globo No ar, mais um campeão de audiência Qual é a onda? A onda é minissérie Minhas Vidas Estreia nesta segunda Minhas Vidas A onda é essa O Canto da Sereia O Canto da Sereia O Canto da Sereia Pegue a Onda da Globo Qual é a Onda? A Onda é essa! Pegue essa Onda! Essa Onda pega! É um choque o que vem por aí! No ar, mais um campeão de audiência! Férias! Mais energia na Globo! Fique aceso na nossa energia! Sua força é que liga o canal! Nossa energia está no ar! Entre em rede com a nossa energia! Essa Onda pega! Essa Onda pega! Oh, essa Onda pega! 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 88, vem quente! Agir-te com a gente! Rede Globo! 89, a Globo! Pega pra valer! Rede Globo! Rede Globo! 89, a Globo! Pega pra valer! 89, a Globo! 89, a Globo! Pega pra valer! Rede Globo! Rede Globo! 89, a Globo! 89, a Globo! 89, a Globo! 89, a Globo! Rede Globo 1990, 25 anos da Rede Globo 1,90, notas 100, pra você também Rede Globo 1990, 25 anos da Rede Globo Os mais intrigantes casos policiais Hélio Costa em Linha Direta Estreia hoje, depois de TV Pirata Rede Globo 1990, 25 anos da Rede Globo Paixão Crime, mistério, boca do lixo De terça a sexta, 10 e meia da noite Rede Globo A Globo 90 é nota 100 Primavera na Globo Tudo a ver Felicidade A nova novela das seis Primavera na Globo Globo e você Tudo a ver